Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a Crescidinhos do mês passado. Ela chegou semana passada, só que eu estava sem tempo de gravar, então só consegui gravar hoje. Então ela tá saindo um pouquinho atrasada, mas eu acho que a ideia da Crescidinhos vocês vão conseguir compreender mesmo que ela seja com a edição atrasada. E talvez fiquem ansiosas pra ver a desse mês, a de julho. Bom, e pra quem não tá entendendo, Crescidinhos é uma box pra crianças de 3 a 5 anos e é da mesma empresa da Petite Box. A Petite Box vem box pra bebês e crianças até 2 e essa aqui é pros irmãozinhos mais velhos, ou irmãzinhas. Mas enfim, olha que coisa mais linda essa caixa. linda, 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 tá? E veio para os meninos, tá? Veio coisas de menino dessa vez. Então vamos lá, olha que linda. Claro que quando você assina, você opta ou pra menino ou pra menina, né? Ó, super resistente essa caixa. E eu vou deixar o box, o box, eu vou deixar o link aqui no box de informação da Petite Box, onde você pode assinar ou a Petite Box, né, pro seu bebê, ou a Crescidinho, pro seu maiorzinho, tá? Então vamos lá. Tá recheada. Ela é um pouco diferente da Petite Box. É uma caixa muito mais atrativa pra criança, né, porque veio mais coisas interativas pra criança brincar. E aqui tem um brinquedinho que os meninos estão me pedindo. Estão a semana toda pedindo e eu pedindo pra eles, por favor, esperem a mamãe gravar. Mas olha só, veio um futebol de botão com o time do Brasil. E é isso aqui que os meninos querem abrir. Veio também de brinquedo, gente. Peraí. Aqui, bem embaixo, ó, um kit médico. Esse aqui não é tão atrativo pras meninas, mas pra Alicinha é. Apesar que o Enzo pediu já pra brincar com a Alicinha, né, que criança que não gosta de brincar de médico, né, eles adoram fantasiar todo tipo de papel. E também veio uma coisa que eu amei, eu já contei pra Alicinha e só estou esperando, só estava esperando gravar esse vídeo pra levar pros meus alunos. Olha esse livro, gente, é o Senhor Cavalo Marinho. Ele é lindo, 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 gente. Olha que coisa mais linda. Super colorido. Lindo, 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 lindo. Amei. Bom, veio também giz de cera da marca Crayola. Eu sei que esses produtos da Crayola aqui não são tão baratinhos. Que são importados, né, então veio giz de cera. O que mais? Veio um copinho da Loli, azul. Já estava precisando, preciso trocar os copinhos das crianças, né? O que mais, gente? Triste dizer, mas veio uma bandeira do Brasil que nós não vamos usar mais nessa copa. Mas eu vou guardar pra Semana da Pátria. Já tinha vindo uma na Petite Box, nós estávamos usando muito nos jogos. E essa aqui, a mamãe vai guardar agora pra Semana da Pátria. O que mais, gente? Veio uma pasta dental. Uma pasta dental. Veio esse uvas passas, uva, uva passa orgânica da Dodani. Eu já conheço. Vem umas caixinhas individuais aqui, gente, ó. Dá pra eu colocar um lanchinho. Veio isso aqui. Que, ó. Uma embalagem. E aqui dentro veio duas amostras grátis desse Fortini. Que eu não sei o que que é, gente. Alimento para suplementação de nutrição. Sem sabor. Pode ser adicionado em preparações doces e salgadas. Eu, rico em nutrientes. Eu não sei o que que é isso, gente, tá? E deve ser alguma coisa com vitaminas. Eu vou me informar melhor pra ver como que se usa isso aqui. Aqui tá dizendo, ó. Fortini é o único que pode ser adicionado nos alimentos de consumo habitual da criança. Salgados ou doces, como leite, vitaminas, purê, sopas, entre outros. Vamos ver. Vou me informar e talvez a gente teste. Vamos ver. Eu não sou muito fã de farinhas, mas acho que não é. Não sei. Vamos ver. E veio uma revistinha. Menu. A Onda dos Defumados. O meu pai adora. Adora essas revistas gourmet. E eu vou ler e vou passar pra ele. Só tem receitas aqui. E é isso, minha gente. Veio um folhetinho de indicação. O que vocês acharam? As crianças amaram. Eu também. Gostei muito. Já quero demais a próxima. A de julho. E a Petit Box. Também sou apaixonada pelo meu clube de assinaturas. Se você quiser conhecer aqui no box de informação, vai ter o link onde tem o site, onde você pode ver as caixinhas. Pode tirar mais dúvidas de como funciona. Esse é o nosso clube de assinaturas, onde a gente recebe todo mês uma caixinha fofa dessas que eu abro junto com as crianças. Eu não tenho gravado abrindo o momento exato de abrir, porque é uma bagunça. Vêm os três em volta de mim pra abrir, porque eles querem ver o que cada um vai pegar, o que é meu, o que é teu. E aqui eles já se dividiram o que cada um vai pegar pra si. E mesmo assim que vem uma caixinha ou de menina ou de menino, eu consigo distribuir os três aqui em casa. Porque sempre vem um produtinho de higiene, vem um utensílio, vem um brinquedo, vem uma coisa. Então, acaba sendo uma caixinha da família, né? Onde a gente se diverte abrindo, eu e o Eberton e as crianças conseguem aproveitar sempre uma coisinha ou outra que tá aqui dentro, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!